Aí pessoal, mais um vídeo pra vocês. Chuva! Muita chuva aqui no caminho pra Ayuaba. Ayuaba, Ceará. Já passamos de Antonina. Estamos indo no caminho de Ayuaba. Fazer a propaganda para Iohara, Ótica e Joia. Locução ao vivo. Vamos fazer debaixo de chuva. Chuva, já já chegando. Deixar os vidros aqui porque a chuva tá pesada. E eu tô mostrando pra vocês um pouquinho do nosso trajeto na BR que vai sentido Ayuaba, Ceará. Climinha bom, climinha gostoso. Região Nordeste, pessoal. Pessoal do Sul aí, ó, chovendo, tá chovendo. Tá chovendo na região Nordeste, pessoal. Aqui é Ceará. Ayuaba, Ceará. É o nosso destino nessa tarde. Eu tô mostrando pra vocês um pouquinho da BR. Vamos chegar na Ayuaba debaixo de chuva mesmo. Chuva pesada. Até o próximo vídeo pra vocês. Vou mostrar lá na Ayuaba.